Desce sobre mim a tua glória, Senhor Desce daqui pra sempre, nem peço que eu viva sempre assim Eis o que te peço nesta hora, sim, desce tua glória sobre mim Sim, desce sobre mim a tua glória, Senhor Desce sobre mim a tua glória, Senhor É o que eu te peço nesta hora de oração, sim, desce sobre mim a tua unção Desce sobre mim a tua glória, Senhor Desce sobre mim a tua glória, Senhor É o que eu te peço nesta hora de oração, sim, desce sobre mim a tua unção Posso desejar notoriedade, maior sabedoria ou coisa assim Posso desejar conhecimento, mas sei que tudo isso terá o seu fim O que mais anseio está acima, de tudo que aqui possa existir Pois o que te peço nesta hora, sim, desce tua glória sobre mim Sim, desce sobre mim a tua glória, Senhor Desce sobre mim a tua glória, Senhor É o que eu te peço nesta hora de oração, sim, desce sobre mim a tua unção Desce sobre mim a tua glória, Senhor Desce sobre mim a tua glória, Senhor É o que eu te peço nesta hora de oração, sim, desce sobre mim a tua unção É o que eu te peço nesta hora de oração, sim, desce sobre mim a tua unção